Feira Internacional de Importações da China aqui no Pavilhão dos Países. O Pavilhão da China se notabiliza em questões de inovação como o 5G. Ali mais adiante temos a evolução dos trens, os rapidistas, os trens em bala, carros elétricos, uma série de inovações e tecnologias. Também muito destaque do 5G e aqui uma linha do tempo do telefone, com modelos mais antigos de telefone celular, na parte central os futuros modelos de 5G e aqui modelos de telefone mais antigos.